Deixa eu ver aqui, esse aqui também Eu tenho mais alguma coisa aqui Blocos, nada Eu tenho aquela região ali, mas é tudo feito de areia, tá ligado? Eu tenho aquela paredona ali de pedra, eu vou ali Deixa eu ir rapidinho Que... Ali eu vou achar pedra Em fartura Eu preciso da outra picareta Eu preciso da outra picareta, porque essa aqui é toque de seda, eu quero a pedra em si mesmo Para essa aqui Era um bifinho Vamos nessa Eu preciso de um forno também, então a gente vai pegar umas pedras aqui na tranquilidade. A gente vai pegar umas pedras aqui na tranquilidade. Bom, pegamos 64, acho que é o suficiente já, rapazada. Então vamos nessa aqui. Vamos terminar a nossa casinha aqui na humildade. Vamos nessa aqui. Show. Tá pronta, cara. A casinha tá pronta. Só fazer alguns set-oques aqui agora, que a casa ficou top, velho. A primeira casinha aqui tá tranquila. Vai ficar assim por um bom tempo, velho. Fazer uns detalhes aqui agora. De pedra. O certo é isolar isso aqui de pedra, velho. Isso aqui tudo é medo da chuva, velho. Vai que cai um raio e põe fogo na casa, velho. Aí não é legal, velho. Não é legal mesmo. Show. Tá bom. A casinha tá show de bola, caras. Tá show de bola a casinha. Não é a casa mais bonita que eu já fiz, né? Porque aquela primeira minha casa lá foi sensacional, né, cara? Pá! Faz um monte de coisa. Tereréu. Né? Mas... Por enquanto, cara... Tá bom. Os planos não é pra ficar muito tempo por aqui, não, velho. Os planos são pra... Ficar o menos tempo possível aqui e mais tempo lá no Nether tentando achar... A nossa... Fortaleza, cara. Mas, por enquanto, aqui, ó, a casinha tá show de bola, rapaziada. Olha, temos outro cavalinho aqui. Olha. Outro cavalinho branco. Fazer um casalzinho? Vem cá. Boa, garoto. Tem uma cela aqui pra você. Cela. Vou levar uma cela aqui pra você aqui. Fazer, né? Eu preciso fazer um cercadinho pra eles, velho. V. 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 Vocês vão ficar aí quietinhos? Vão, né? Por enquanto vocês vão ficar aí, velho. Até eu fazer um cercadinho melhor pra vocês aí. De madeira e tal, beleza? Beleza? Vou até pegar mais madeira pra começar a fazer esse cercado já, rapaziada. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu guardar. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, rapaziada, que eu não vi ainda. Temos uma vila ali, hein? Que a gente pode dar uma explorada já. Temos uma vila ali. Né? Então, a gente vai dar uma explorada ali. Temos 15 madeira, precisa de mais madeira, velho. Temos uma caverna aqui pra explorar também. funda pra caramba. Bom, tá. Né? Daquele jeito já. Levar os gatos pra casa? Não, gato. Vem, gatinhos. Vem. 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 Vem cá, gatinho. Vem. Se acomodem. Vai ficar na porta? Eu vou dormir, então, rapaziada. Vamos lá. Eu vou dormir. Dá pra fazer um forno já? Não dá. Ah, dá. Dá sim. Fazer um forno aqui rapidinho. E pronto. E pronto. E pronto. Obrigado.